Eu e você já somos quase um só Foi tão feliz o tempo que passou O futuro espera por nós E mais juntos iremos colher de novo A nova flor, dar as mãos pra cantar O amor, nossa festa vai continuar Quinze anos é tempo de amar Vamos gritar, comemorar Nossa festa vai continuar Quinze anos é tempo de amar Vamos gritar, comemorar Rede Globo e Poupança Continental Quinze anos, 1980 A festa começa agora